O pau que rola é o... O que a gente vê falar muito é o Diogo, né? E o vereador eu vejo falar muito naquele Clebinho Leal. Ele tá antigo lá, né? Ele tá antigo, é. Agora... Diz que ele é muito bom, né? Bom pra mamar, né? É, mamar, mama bem. Não, mas aquela... O filho de João Lasquinha, a Jane, fala muito bem dele, entendeu? Babuleta. Vai votar nele. Babuleta, 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 Babuleta. Babuleta. Babuleta, isso aí, irmão. Dê isso aí, seu velho. Vai, Babuleta. Babuleta. Eu tô fechando por causa da Brauna. Eu tô aí de zoio na Brauna. Você tá com medo da Brauna entrar na cena? Sei lá, essa bicha é doida. Isso é um palhaço. É um palhaço. É um palhaço, né? Brauna tá aqui de cara, rapaz. Brauna é bonito. É. Tomar mais um copinho de leite? Não, tá bom. E eu tomar, pode tomar, né? Não quer não, obrigado. Oi, mamar. Oi, cidulhante. Quem é esse doutor? Errou o caminho, tá falando. Será que é o Silinha? Não sei. Eu não conheço. O remelinho aí que deve conhecer. É o negro, não. É o negro, o Sila, não. Oi, Silinha. Olha, neguinho. A bomba tá aqui, eu acho. O bebê é nosso. Ô. Hã? A gente tá trabalhando lá pro... Pro Lorientão, tá? O Lorientão arrebentou aí. Não. Não foi, não. Tem um escote que tá acertado. É. Aí eu comecei a gozar. Vê se eu tava achando que isso aí ia arrumar, né? Falando, ele ia matar isso aí daí. Olha, Sila, só hoje. Amanhã eu não vou aqui não. Se eu mudar, eu acho que o Lorientão me derruba a carro no Lorientinho Divino. É, tá mexendo lá. Deixa eu ver a carro, ó. Tá difícil tirar os trens lá, já, ó. E eu sou forçando deixar o Lorientão. É, porque agora aquela varanda lá atrapalhou tudo aí. Eu quero mexer antes de me dar. Não, mas tá mexendo só na pôr de fora, hein. Fazendo onde cedo a varanda lá. Não, não pode não. Deixa pra lá. Tô mudando o sábio mesmo. Se Deus quiser. Ei, panela, panela, tá ali. Vamos varalhar um trem. Você vê, hein. Tem que lavar essa panela, hein. Fazer um trem pra escureira. Não tá dando tempo, não. Só depois que eu vou mudar agora. Ah, é. O que você fez nela ontem? Hã? Tem que ter ou não que eu disse? Tem uns 60 ali. Ah, tem muito que eu tô aí. 60 não, mas tem o quê? Umas duas... Quase de 30. Hã? Que dá um cordulho ali dentro, tá pegando a tampa e a teia. Tem até rata ali dentro. Tem até ruína. Caranguejo. Barata. É bom que foi o recheio. Mas aqui na roça não dá barata não, né? Caranguejo. Dá. De noite você vê as andar. É. Tá no calismo, tá no calismo. Ah, mas aqui na roça não vem não. Aqui na roça... Elas ficam mais na cidade. Não, tem sujeira, cordura, reto, limita, barata. É, mas aqui elas não vêm não, porque aqui tá longe, parece. Às vezes elas vêm de carona, não. Muita visor, né? Vendendo os carros. Vendendo o carro, dentro das caixas de papelão lá do supermercado. Aí pode vender, irmão. Pode dar e tem os ovos ganhados, né? É, e tem que socar pra dentro, né? Os baratos aqui, os visoros, gostam de bosta. É o tal da rola-bosta que eles falam. É. Carro que é bosta mesmo. Não, mas é que o rola-bosta. Se eu vou fazer o rola-bosta, ele é bom. Esse senhor preto aí, que dá na luz de noite. Mas o que é que ele faz pro gato? Moço de chino. Ah, é isso mesmo. No mesmo dia, o moço tá quase carregando a alzaga. Não tem bizorro mais também? Você não vê? É difícil, né? De medo de ser novo, olha a pedreza, sabe? É. Oi! Tá! Eu falei com vocês, vocês saíram andando pra lá, a bomba tá aqui, ó. Pera lá, eu vou pendurar. Onde que ela tá? Pronto. Aí, no chão, pendurado lá, mano. Essa é a minha que já deu uma alzaga? Ah, é a sua, João. Isso aí eu comprei novinha. A sua eu te entreguei quantos anos? Quebra um gajo, uma bomba dessa, menino. Vê se o negócio dela tá no chão aí. Hein, Gilmar? Uma bomba dessa quebra um gajo aí, menino. Enche o pneu até de carro. É, se eu tiver paciência, ela enche. É, enche. Oi! Tem cinquenta litros que perdeu com a bomba. Boa! Então. Neguinha é minha mesma. Pera lá, cara. O que é o dia de manhã aí, ué? Ô, neguinha. Quer dizer, amor? É eu ainda? Você não mexe com o ganeguinho, não. O ganeguinho é minha, hein? Eu vou te fazer. Seriozinho. Oi. A neguinha é minha. Ah, neguinha eu tô machucando direto, hein? Ué, neguinha. Desgraça ela. É, eu vou me encher. Essezão. Vamos deixar ela, por favor, irmão. Oi? A bomba não deixar ela na casa, né? Tá beleza. Falou? Tá no grau. Aquela, deu pra ela ela, você lembra? Você entregou ela? Ah. Levei lá, chegou lá, foi enxerto, tava com a mangueira furada. Fui lá no adão, botei a mangueira novinha, né? Tá vendo? Furou do lado, assim. Furou no pé dela? Não, do lado, essezinho. A fofinha tá no cu, esse aqui, ó. Ele não falou nada. Esse bilizeiro não é o dela? Ah, esse bilizeiro. Comprou mais? Não. Seu dia porcelar com as galinhas, você tava furando o saco lá. É. Nas combas, nada que cai no chão. Pô, então, mas... Seu dia porcelar, você tava furando o saco lá. Tá botando, bota, pô, caralho. Tem ovo, cara, ele tem ovo, não tem ovo. Falei que a mulher, para de fazer carne e começa a fazer melete de ovo. É, o quê? Vamos comer o ovo. Você não gosta muito de ovo, né? Eu gosto demais. Isso a gente só come porrada, né? Essa vez de comer um pedaço de carne, não tem ovo com arroz. Empurra a bunda no ovo, né? Empurra o ovo, mas é só a bunda. De cheiro de a bunda, não. Não tem ovo. Não tem ovo. Ah, nossa, né? Os céus não abriu ainda não, né? Não abriu não, né? Eu não tenho ovo. O pai quer que os outros abrem de trem de madrugada, né? Vocês já precisam de bosta de boi aí. Não bosta de boi aí. Pelo amor de Deus. Eu não tenho ovo. Eu não tenho ovo aqui para o arroz. Tá bom, né? Ah, tô quente. Pica, viu? Se tiver... Se tiver... Então, se... Se tiver... Dá um buraco aberto. Buraco de quente. Se tiver... Não tem ovo. Se tiver... Se tiver... Não tem ovo que a gente façaăng. Eu... ... Se tiver... Eu não dormo. Eu não... Eu não dw favorita aqui no avó. Chamar quem agora? Cala a lembrança, vem Cala a lembrança Cala a lembrança Qual que é a lembrança aí? Cuidado aí Vem um monte Aí, tá certo Cala a lembrança Meu amor Cala a lembrança Cala a lembrança, vem Lembrança Agora é a vez da lembrança É, lembrança Você tava lá no lugar que você virar e botar Lembrança Você tava lá Nossa Nossa Um alvoroço danado no curral É, rapaz Abriu, abriu forte Dois buracos de morro ali, mas eu não tô vendo o pau lá em pé mais Vamos botar a internet Põe então Você viu? Podia fazer Tá vendo aqui lá? Tá vendo aqui lá? Tá vendo aqui lá? Tá vendo aqui lá? Aí então Ah, pode ir só cá lá mesmo Depois não é mesmo Aqui, tá Amanhã é sexta ainda O motor tá com o motor cheio lá já Passar a internet pra cá logo O menino que vem sabe Pra tocar na rua Ah, tá Tá vendo aqui lá? Obrigado. Obrigado. Mariposinha. Querendo me lamber, né, mariposinha. Ai, não, dentinho não, ué. Lamber, tudo bem, ainda vai, né, essa língua esperenta sua. Uma morda, não. Tirando o leite da lembrança. Pessoal, se inscreva nos canais www.youtube.vix.br e clica no sininho para ativar as notificações diariamente de novo no Facebook. Tchau, obrigado. Em pelo menos um dos canais. Curta, comente, compartilhe, dá uma força lá pra nós. Inscreva-se em todos e clica no sininho para receber notificações do canal certo que vai ter vídeo naquele dia. Agradeço a sua audiência e participação ativa nos canais. Valeu, galera. Tchau, obrigado. 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 Obrigado.